Jesus te achou, nós temos a certeza que a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos então independente da nossa falha, quando nós nos colocamos diante do Senhor pela misericórdia dEle nós nos tornamos justos, nós temos certeza em que Ele escutou e atendeu a minha oração no nome santo de Jesus quero agradecer a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor hoje e vou acordar algumas vezes aqui adorando e hoje não é diferente, eu vim adorar aqui a gente adora e aprende, lá fora a gente serve estamos praticando isso, Deus abençoe pela vida de cada um abra a palavra a Deus comigo aí sentado mesmo, por favor no livro de João, capítulo 21 Deus é santo, eu não vou lhe cansar só vou falar aquilo que o Senhor colocar em meu coração aleluia, livro de João, capítulo 21 a partir do verso 15 se você puder me acompanhar louvado seja o nome do Senhor Amém? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas ama-me mais do que estes e ele respondeu sim Senhor, tu sabes que te amo disse-lhe, apacenta os meus cordeiros versículo 17 tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez Simão, filho de Jonas ama-me-se disse-lhe sim Senhor tu sabes que te amo disse-lhe, apacenta as minhas ouvidas verso 17 disse-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas ama-me-se Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez ama-me-se e disse-lhe Senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse apacenta as minhas ouvidas aleluia vivemos aqui domingo adorando ao Senhor e a palavra foi linda e o Senhor falou comigo a respeito de ovelha nós estávamos conversando ali na casa do primo Francisco e foi falado muita coisa da minha respeito de ovelha de alma e o Senhor Ele falou forte ao meu coração e me veio o convite para falar de Jesus eu falei sim e quando eu falei sim o Senhor já me deu essa palavra e eu lembro que há 19 anos atrás quando eu me converti a convenção quando nós se convertimos ao Senhor nós queremos falar de Jesus ele começa a preparar pela palavra e depois de uns 3 meses eu pregando depois que eu terminei de pregar o meu pastor chegou e falou para mim falou filho toda vez quando você for pregar lembre-se que você não está pregando para os teus inimigos mas você está pregando para as ovelhas de Cristo irmãos quando nós lemos essa palavra nós lembramos aqui de quem? de Pedro e a história de Pedro todos nós conhecemos um homem que nega a Jesus um homem duro um homem áspero um homem que também deitou a sua cabeça no peito de Jesus e a pergunta é irmãos que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como é que nós começamos a conhecer Jesus? pois bem uma certa feita Jesus perguntou Pedro o que dizem que eu sou? Pedro fala uns fala que prege inimigos mas o profeta e Jesus fala assim mas quem tu dizes que eu sou? e ele fala tu és Jesus Cristo filho de Deus e hoje nós escutamos falar aqui onde a gente leu a respeito de Jesus chamando Pedro e falando Pedro tu me amas? e Pedro fala sim Senhor tu sabe que eu te amo quantas das vezes irmãos Jesus ele pergunta para nós tu me ama e é muito fácil falar que ama Jesus é muito fácil que serve a Jesus é muito fácil que conheça a Jesus e aqui é uma prova viva em que Jesus estava preparando Pedro Jesus estava preparando Pedro para ele reconhecer que ele é o velho do aprisco para o Senhor dar uma responsabilidade tão grande na mão de um homem na mão de uma mulher é necessário reconhecer e aprender ser o velha não adianta eu só ser um pastor mas eu preciso saber que eu sou o velha eu tenho que aprender ser o velha não adianta eu ser só um presbítero um missionário um evangelista mas a primeira coisa é saber que eu sou o velha de Cristo e eu estava observando fazendo um pequeno estudo eu não sou muito de estudo e eu observei irmão Kevin que o animal todos os animais na falta da terra o único animal que não se defende que não tem defesa é a ovelha por isso que ele não chama de ovelha meu Deus por isso que ele falou Pedro você está entendendo para que o Senhor nos chamou foi para aprender a ser ovelha olha Jesus por que Jesus pergunta pela terceira vez porque Pedro se lembra que negou ser a terceira vez e quantas vezes irmãos nós negamos ao Senhor para cuidar de uma ovelha para zelar pela ovelha e nós falamos não é o processo é o particular com Deus que seja mas ele está falando ei você precisa aprender o que é a ovelha porque a ovelha está em processo ela precisa de cuidado aleluia Jesus achou hoje como ovelha talvez uma ovelha ferida talvez uma ovelha despressada uma ovelha desgarrada uma ovelha que está lá sozinha lembra lembra-se que ele fala assim olha o pastor deixa as noventa e nove e vai atrás de uma ele anda pelos montes ele anda pelos desertos e quando ele acha ele coloca sobre os seus sombros volta com ela jubilando de alegria aleluia está na hora mesmo da igreja do Senhor sobre a terra lembra daquela pequena ovelha que está lá fora que errou que falhou ah mas é o pastor que tem que ir é porque você não aprendeu porque essa é ovelha ainda quando ovelha fica distante e fica aquele repanho junto elas começam a sentir falta de uma a outra está gritando lá do outro lado e todas começam a gritar junto ela começa a acertar o caminho ela acha o caminho mas muitas das vezes ela se perde e não acha o caminho essa palavra é pra pastor não essa palavra é pra você essa palavra é pra mim glória é pra nós não tem defesa e muitas das vezes nós queremos criar defesa e você não aprendeu quem quer cuidar de você ainda você precisa aprender quem quer cuidar de você muitas das vezes desprezamos é muito fácil olhar quando erramos é muito fácil olhar pra Pedro é muito fácil olhar quando ele está ali com a espada na Bahia cortar a orelha de uma pessoa que ia ser sacerdote é muito fácil isso irmãos Jesus estava ensinando a Pedro o que era ser ovelha eu posso estar todos os cultos mas se eu não aprender que eu sou ovelha eu vou ser só mais um perdido eu vou ser só mais um número e Jesus estava falando a Pedro só que eu observo que ele primeiro falou olha cuida pra ser do meu cordeiro e cordeira era para sacrifício o cordeiro já foi sacrificado isso é a aparição mas vamos ver que Jesus depois de morto e ressuscitou é mais uma aparição e se nós lerem aqui todo esse capítulo nós vamos entender que o Senhor lá no começo ele primeiro ele chega até os homens que estão pescando os discípulos ele fala tem alguma coisa para comer e eles falam não, não pecamos nada ele fala então volte lance a rede a Bíblia fala que é o que a gente lê os irmãos que quando eles retornam com a sua sede espessada Jesus já está com a brasa já está com a brasa já está com o peixe já está com o pão deixa eu te falar uma coisa ele primeiro nos pede mas aí é um costume terrível que nós temos na terra pedimos pedimos e quando ele nos pede ele também será que você pode fazer isso por mim? será que você pode ser melhor ele pedindo queremos que ele nos sirva primeiro mas ele primeiro pede porque ele foi primeiro sacrificado pela mim pela tua vida porque antes da fundação do mundo nós já existíamos nele oh cuidado antes de eu e você vir nesse mundo nós já existíamos antes de ter essa formação do mundo nós já existíamos dentro dele Jesus se achou nessa noite está falando está na hora de você se comportar está na hora de você aprender o que é ser ovelha está na hora de você ajudar as ovelhas que estão do teu lado está na hora de você cuidar daqueles que precisam porque é muito fácil cuida pastor segura pastor disciplina pastor às vezes é você que está prestando ser disciplinado é você que está prestando ser cuidado é você que está tentando precisando aprender com Cristo e ele fala tu sabes Senhor isso é muito forte irmão e nem você mesmo se conhece nem você mesmo se conhece eu imagino eu falando Senhor o Senhor sabe e ele fala Senhor pela terceira vez tu sabes que eu te amo quem ama demonstra quem ama quer estar junto quem ama quer estar em todas quem ama conta comigo pastor conta comigo irmão conta comigo quem ama é isso irmão como é que fala que ama mas quando precisa não está junto como é que fala que é o bem do afrisco que é corpo de Cristo mas está separado glória a Deus aleluia oh Jesus te achou nessa noite e está falando eu sou do teu coração eu te conheço negar a Jesus quando Pedro nega a Jesus é um deles eu nem conheço negar a Jesus quantas vezes negamos ao Senhor aconteceu um pobre minha não vou mais na igreja oh você é ovelha você precisa se descobrir que você é ovelha a irmã é demais no grupo no centro de oração não vou mais participar ei você precisa aprender que você é ovelha e você tem o dono e depois do dono tem pessoas que Deus levantou para cuidar do rebanho glória a Deus aleluia aleluia cuide olha Pedro tu agora sabe como é que cuida de uma ovelha ferida tu agora sabe como é buscar uma ovelha que está aprendendo tu sabe disso agora Pedro Jesus fala não creio eu a Bíblia não fala mas Jesus não lhe dá responsabilidade para uma pessoa que não aprendeu com Jesus não às vezes às vezes queremos responsabilidade mas nem aprendemos a ser ovelha nem aprendemos a ser ovelha aleluia aleluia queremos ah amor porque não passou para mim irmãos eu não estou aqui doutrinando ninguém nem puxando eu estou falando o que Deus está colocando em meu coração o que Deus está colocando em meu coração Deus maravilhoso ah poupiludido agora é a minha vez como que pede-se a tua vez se você não aprendeu sente se for preciso dessa tua tá sente lá embaixo de novo e aprenda tudo de novo porque ele pode fazer novo de novo ei Pedro tu vai aprender tu vai aprender a tratar meus jovenhinhos tu vai aprender a cuidar deles tu vai aprender levei meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro de Deus de Deus Senhor tu sabes eu te amo sabes tudo o Senhor sabe tudo o Senhor te conhece irmão talvez você venha aqui com o restinho de força que você tem talvez você venha aqui cheia de dores ou cheia de dores pelo corpo e falando eu vou lá não só para adorar mas para ser curado para ser curada e Jesus está aqui hoje falando você é minha ovelhinha eu posso expelir essa enfermidade eu posso te curar eu posso ajudar esse corpo que está em você calabastu e eu vou andar sim irmão ele pode fazer isso hoje podem fazer isso hoje ele não precisa de multidão ele só precisa de um de dois ou de mais que estejam reunidos então quem está reunido é digno de receber o milagre do Senhor porque as vezes a igreja está cheia mas poucos estão reunidos poucos estão em união a igreja é do Senhor irmão as ovelhas é do Senhor ele poderia falar Pedro paciência cuida das ovelhas glória a Deus mas ele deixou bem claro cuida das minhas ovelhas ai irmão como é possível cuidar pelo Senhor eu tenho pastor eu tenho pastora tem líderes e eu sei que o Senhor está também cuidando porque foi uma ordem seja livre do mal que te visou eu repito Deus te achou hoje Jesus te achou hoje chega do sofrimento chega da angústia chega da preocupação ainda que ninguém te enxergue ainda que ninguém cuide de você há um Deus no céu que está te observando por isso que eu faço questão de se fazer isso aqui irmão cuide Pedro glória a Deus zele zele porque agora você aprendeu é o que estamos fazendo aqui é o que você faz quando vem aqui senta nessa cadeira quando você sobe aqui em cima é aprendendo então em nome de Jesus irmão em nome de Jesus quando você tiver uma oportunidade para ministrar para louvar para dar um conselho lembre-se que é uma ovelha glória a Deus e ovelha do Senhor quando é tocada e machucada não se trata mais com o Pedro a ovelha do Senhor quando é machucada quando é ferida não se trata mais com o pastor se trata com o dono e o dono tanto é amor como é fogo consumidor o dono tanto é de guerra como é de paz o dono tanto exalta como abate aleluia o dono conhece o dono conhece irmão ele te conhece ele sabe os carrapinhos que tem na ovelha ele sabe quando a pele quando a como que chama a lã está suja e antes dela se sujar mais ainda sabe o que é que o dono da ovelha faz ele pega ela com carinho ela não reage ele mobiliza ela mas ela não reage meu Deus ele tira toda a lã só pra ver pra ver uma lã nova sem sujeira uma lã nova que vai servir para cobrir um próximo como que uma lã suja vai cobrir outra pessoa como que uma lã suja vai servir pra uma coisa Pedro pastenta cuida da minha zovelha essa é a palavra essa é a palavra se tem algumas coisas ainda na minha na sua vida que precisa ser mudada nós precisamos aprender o que é seu lugar se eu passar daqui é de mim preparem muitas coisas de mim mas é isso que o Senhor tem pra nós nessa noite não ovelha fora do apresco mas ovelha dentro do apresco não ovelha que não dá ouvido a voz do pastor mas a ovelha que dá ouvido a voz do pastor Deus abençoe a tua casa a tua família o teu lar que o Senhor cuide de você que a luz do Senhor resplandeça sobre mim e sobre a tua vida e nos dê a paz Deus abençoe e aplauda o Senhor em nome de Jesus Deus abençoe e abençoe e abençoe Obrigada.